Olá meninos e garotos de todo mundo! Não vamos fazer uma live em inglês, sei lá, em português. E aí my people, como estão vocês hoje nesse dia maravilhoso? Nesse dia tão lindo, nessa quinta-feira maravilhosa. Grande Biel, tamo junto! Hoje é um dia muito lindo, um dia muito especial. E hoje, nessa live, eu vou responder uma pergunta que a Verônica me fez, essa última vez, mas que muitas pessoas já me perguntaram, e eu sempre falava, vamos aí cara! E eu sempre falava, respondia essa pergunta, e a pergunta dela é mais ou menos assim, como eu vou mostrar pra vocês nesse momento. O que ela me perguntou? Marcelo! Não sei exatamente como perguntar, mas queria saber da vida holística em paralelo com a vida louca de São Paulo. Então, eu vou até escrever aqui, pra todo mundo que chegar depois entender. Vida louca de São Paulo. Boa! Pronto! Tá aí, tá na mão. Vou dar um pin nesse post. E é isso! Essa é a pergunta que ela fez maravilhosamente pra mim. E agora, vou dizer pra ela o que que eu penso disso. Por quê, né? Porque como a maioria de vocês sabe, pelos últimos oito meses da minha vida, estava lá, grande arruda, estava eu morando em Piracanga, e, recentemente, decidi ficar um período maior aqui em São Paulo. Tinha vindo pra dois eventos, pro Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, e o Epicentro em Campos do Jordão nesse último fim de semana. E agora vi que o destino está confluindo pra eu ficar mais tempo aqui. E lá em Piracanga, a gente leva uma vida holística, né? Bem de conexão com o todo, né? Com essa visão holística da nossa vida, né? De cuidar da gente, de cuidar do ambiente, de cuidar de todas as atividades do nosso dia a dia. E aí, a cidade é tudo o contrário, né? Não tem natureza, não tem paz, não tem silêncio. Como manter isso? E esse é um dos grandes desafios pra mim nesse momento, que é como tá me reconectando a todas essas coisas que eu vivenciava todos os dias lá em Piracanga, e como fazer isso aqui em São Paulo. E algumas das formas que eu entendi que era possível de fazer isso é o que eu quero compartilhar agora. Por exemplo, a primeira coisa que acontece é de pessoas que você começa a se conectar que você entende que estão nessa vibe também. Essa foi pra mim uma das maiores surpresas de eu vir pra São Paulo e começar a trocar ideia com alguns amigos e gente que eu nem imaginava virar pra mim e falar Pô, Tielão, quero trocar uma ideia com você e tal, não sei o quê, que comecei a fazer umas terapias. Meu, e a galera estudando reiki, galera fazendo barras de axis, galera fazendo teta healing, galera indo pra consagrar medicina, fazendo um monte de coisa. E eu falava, meu, tá todo mundo na vibe da regeneração. E aí essas pessoas, inclusive, começaram a me trazer outros elementos. Por quê? Quando você começa a vibrar numa determinada frequência, nessa frequência da regeneração, do despertar da consciência, as pessoas começam a se identificar com isso e começam a buscar de onde tá vindo essa frequência. E aí a gente começa a se conectar porque aí a gente vira pontos de luz que vão se conectando. E aqui em São Paulo existem muitos, mas muitos lugares que propiciam uma conexão com essa vida holística. E aí estão todos os espaços que nem o Espaço Aflora, lá em Pinheiros, que o Gustavo Tanaka, logo que eu cheguei ele me convidou, fui lá ouvir um dia de uma talk dele de uma meditação guiada com a galera, de um sound healing. Foi uma experiência animal. E é uma puta conexão com tudo que acontece em Piracanga. Então ali foi um dia que eu já vi e falei, pô, tem uma galera que tá nessa vibe e que tá buscando isso e tá fazendo acontecer. Que tá se encontrando pra falar disso, que tá indo atrás disso tudo. E também, além desses espaços, a gente pode fazer o simples. A gente pode fazer tudo dentro de casa. Aqui mesmo, nesse ambiente. Eu agora tô aqui na minha casa. E a gente tem muita coisa, muito instrumento pra fazer tudo que eu fazia lá. Por exemplo, silêncio. Se você conseguir se manter em silêncio e fazer um pequeno momento de meditação, às vezes quando eu falo meditação, eu falo, ah não, mas eu não medito. Pô, você pegar e ficar silêncio, quieto. Só se concentrando na sua respiração. Observando sua respiração. Os pensamentos vão vir, vai vir um monte de pensamento na sua cabeça. E você acolhe eles. Ah, isso, eu não vou tomar uma ação agora. Isso, eu não preciso pensar agora. Se concentra na sua respiração. Observa o ar entrando e saindo. Respira fundo. E continua observando sua respiração. Faz isso por um minuto. Várias vezes ao dia. Ou uma vez por dia. Depois, tenta fazer isso por cinco minutos. Isso é meditação. Não precisa de muito para fazer isso. Impressionante que você vê até que só de fazer uma respiração o meu tom de voz já muda. A frequência já muda. As coisas vão ficando mais harmônicas. Então isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento do dia. Algumas posições do yoga. Tem uma lá que chama Chandra Namaskar. Que é saudação ao sol. Que são algumas posições muito simples. Aquela de você inverter, fazer o V. fazer a posição do cachorro. Fazer a posição do bebê. São algumas posições que para muitas pessoas é simplesmente um alongamento matinal. Que se você fizer isso por dez minutos. São algumas posições super fáceis de ver. Ou então você pega um vídeo no Youtube. Falando de qualquer prática. E você vai acompanhando. Isso já muda completamente o seu dia. Uma outra coisa. Você ter um lugar na sua casa. Que você mantém. E faz o seu altar. E você coloca qualquer coisa ali. Você pode colocar uma... Um pedaço de feijão. Um grão de feijão. Você pode colocar uma imagem que você gosta. Você pode colocar uma foto da sua família. Você pode colocar um terço que você tem. Você pode colocar qualquer coisa. Independente da sua religião. Do seu credo. Qualquer coisa. Que represente alguma coisa boa para você. Por exemplo. Aqui eu achei. Essas bolinhas. Chinese balls. Essas bolinhas. Por exemplo. É uma coisa que eu posso ter. Que eu acho massa. Que eu deixo lá. E você faz. Aí ó. Rachite preto. E o bob também. E você. Colocar ali. E fazer o seu altar. Por que? Para você ter algum momento do seu dia. Que você vai parar ali. E vai agradecer. Que você vai se concentrar. E observar. Tudo que você tem de bom na sua vida. Tudo que você fez de bom durante o seu dia. Tudo que você quer intencionar. Para o seu dia. Se você fizer a noite. Tudo que você quer que aconteça. No dia seguinte. E você se permitir. De parar ali. Por alguns instantes. Por um período muito curto. Que seja. De você. Às vezes. Fazer uma respiração. Parar ali um minuto. Raciocinar. Sobre tudo que você faz na sua vida. O seu dia. A sua noite. O que você quer que aconteça. E agradecer. Simplesmente agradecer pela sua vida. Então. São três coisas. Que qualquer pessoa pode fazer. De qualquer lugar. E que traz uma diferença enorme. No seu dia. Um minuto de silêncio. Respirar. Com foco na respiração. Parar para agradecer. E ter um altar. E fazer algumas posições. De alongamento. Fazer uma posição do yoga. Isso que você consegue. E ter informação sobre isso. Facilmente na internet. Então. Aqui. São três coisas. Que. Nos ajudam muito. A manter. A enraizar isso. Toda essa. Essa visão holística. Essa questão do autoconhecimento. Para a gente não perder. Porque a cidade. Ela traz muitos inputs diferentes. Ela traz muitas distrações. Ela traz. Outros processos. Que a gente. Que acaba distraindo a gente. Do que a gente quer fazer. Então esses três passos. Podem fazer. Com que qualquer pessoa. Começa a ter uma visão mais próxima. Mais interna. Sobre o que você está fazendo. Gratidão. Grande Carlos Anunciação. Caião. Pathy. Boi. Tamo junto. São alguns passos práticos. Para que. Você consiga gerar essa reconexão. Que você consiga. Estar ali por um momento. Saindo do automático. Pegando as rédeas do seu dia. Do seu momento. Da sua vida. Colocando isso no manual. E fazendo. Um pequeno momento de conexão. Lembrando o que você tem para agradecer. O que você tem de bom. Parando para respirar. Parando para pensar um pouco. Para refletir. Isso. É muito interessante. Até. Às vezes. Se você já quiser. Fazer um quarto passo. Que é sensacional. É você registrar esse momento. Depois que você fizer isso. Você pegar um caderno. E escrever alguma coisa. Não precisa ser nada grande. Só escrever. Como você está se sentindo naquele momento. O que você intencionou. Como que você se sentiu. E você. Se lembrar daquilo. Que aquilo ali. Pode virar tanto. Um lugar para você se abrir. O que você está pensando naquele momento. Como para você se relembrar depois. Às vezes. No momento que você está. Com outro tipo de pensamento. Você se relembrar. Poxa. Olha quanta coisa eu tenho aqui. Para agradecer. Olha que momentos. Que eu estava me sentindo tão bem. E uma coisa que me fez tão. Fez um bem danado. Naquele momento. E que eu posso repetir. E que é muito fácil de trazer na minha vida. Galera. É isso. Verônica. Está respondido. Tamo junto galerinha. Vamos junto. No amor. Que tudo se resolve. Agora. Se concentrar. Hoje o Kim Maia falou muito da noite. Do recolhimento. Vou ficar mais quietinho. Pode ser que a gente dê uma saída ainda. Quinta-feira. Mas. Vou fazer um pouco da minha prática agora também. Me reconectar. E aí sentir. O que será que eu tenho que fazer. Se é ficar em casa recolhido. Ou se é. Sair para encontrar os amigos. Porque. O coração sempre diz. Quando a gente para um pouquinho. Desacelera um pouco a mente. A mente sempre traz muitas respostas. Muito rápidas. Quando a gente para um pouquinho. E pergunta. E ouve o coração. A gente está ouvindo nossa intuição. A gente está ouvindo a voz. Que tudo manda. É nóis galera. Alegria. Tamo junto. Valeu aí. Manda um salve. Se você curtiu. Essa live. Essa ideia. Essa resenha. E tamo junto. É nóis. Uou. Pau.